Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho do parque Kuragaiki Viemos aqui fazer uma visita aqui nesse parque Nesse parque aqui tem bastante animais pra estar mostrando Tem um ranchinho na verdade E aí vamos estar mostrando pra vocês aí um pouquinho desse lugar aqui Então acompanha o vídeo aí galera Então vamos subir aqui galera Passar por cima dessa ponte ali Vamos só limpar um pouquinho ali, tá bom? Vamos passar por cima dessa ponte aí E vamos passar lá pro outro lado Vamos dar uma volta Vem com a gente aí Beleza, vamos Vamos indo Pode ir filmando aí Depois dá pra gente mostrar as flores né Mostrar um pouquinho aqui de cima galera Subimos essa escada aqui Tá filmando pra vocês um pouquinho dessa paisagem aqui Muito agradável aqui Aí na frente ali É uma estufa Onde o pessoal cultiva várias espécies de plantas Aí se der Vamos ir lá mostrar um pouquinho pra vocês Então acompanha a gente aí mais um pouco Aqui é muito bonito né E é isso aí galera Aqui é um pouquinho do que eu gosto de fazer Do que gostamos de fazer né Eu e minha esposa Temos planos aí de Ir morar num sítio E por enquanto que a gente não tá no sítio Tá procurando lugares assim né Tá contemplando um pouquinho Essas maravilhas Lugares simples assim Então o sol tá batendo bem no meu rosto aqui Tá ruim Olha um pouquinho a paisagem aí Muito bacana né Vamos caminhar mais um pouquinho aí Olha só galera A vista daqui de cima Muito bacana aqui A ponte que a gente vai atravessar É logo ali na frente Então vamos descer ali Acompanha a gente aí galera Estamos atravessando a ponte aqui galera Mostra um pouquinho aqui também de cima De cima da ponte Aqui lá embaixo é a avenida Mostra a paisagem aqui E vamos continuando aí E ali na frente ali galera Vocês conseguem ver Vou dar um zoom aqui Aqui são os cavalinhos Comendo as gramas aí Comendo a grama Capim Aqui é um ranchinho Aqui é show de bola galera Um gazinho Maravilhoso aí A verdade é que esse rancho aqui É público Aberto pra todo mundo aí Quem quiser vir visitar Tá aberto aí pra todo mundo Trazer Trazer as crianças aí Pra visitar aí O rancho A verdade é que aqui é um Um parque E dentro desse parque tem esse Tem várias coisas E tem esse ranchinho aqui Mini fazenda A gente vai ali mostrar As ovelhas Tem umas ovelhas ali galera Ver se Dá pra filmar agora de manhã Tem ovelha Tem bode Tem cavalo Já filmei um pouquinho ali Olha o barulhinho delas aí Aqui na frente aqui galera É um curral É um curral galera E agora não tem nenhum Nenhum animal aqui Não tem nenhum cavalo aqui perto Ali na frente é o coxo Estaleiro Não sei Como é que fala Aqui na frente A barulhinho As ovelhas Tem dia que tá cheio aqui né Hoje não tem nenhum Nenhum bode Cabrito Esses bichinhos aqui galera Ali na frente Ali na frente Ali tem umas ovelhinhas Vamos mostrar Um lugarzinho super bacana Tá no lanchinho Café da manhã deles aí Olha isso galera Olha isso galera Esse bichinho é muito dócil Estão meio encardidinho né Estão sujos A lã deles estão crescendo Tiraram recentemente Lá no meu sítio eu quero ter pelo menos duas Duas ovelhinhas Que é um casal Não é muito grande lá Mas dá pra criar Dois bichinhos Dois bichinhos de cada espécie Bem pertinho deles aqui É isso aí galera Vamos filmar mais um pouquinho Ali na frente E é isso aí galera Você que gosta aí Vocês que gostam aí De conteúdos assim Puder se inscrever no canal Canalzinho pequeno Começando agora Tá engateando aí E vai ser conteúdos assim Conteúdos relacionados à natureza Coisas da roça Sítio E de repente um vlog aí Nosso dia a dia Olha só Que lindo hein É um pônei Isso é uma raça de pônei Um pouquinho maior Que um pônei Aqueles pônei normal Que a gente Tá acostumado a ver Muito bonito hein Tá ele fazendo O seu lanchinho aí É isso aí galera Vamos caminhando E aqui na frente pessoal Tem mais Mais alguns cavalos aí Esse bichinho também Cuidado hein Olha a paisagem Que é muito bonito aqui Aquela árvore ali Diferente hein Maravilha hein Aí só dá vontade de De morar em um lugar assim Em um ranchinho Em um sítio Criar alguns bichinhos né Olha esse aqui Tá olhando Bonito demais Deixa eu encostar aqui Pertinho aqui Olha só Que lindo Bonitão hein Acho que é uma égua Bem cuidados hein Galera Olha só E aqui pertinho Parece que veio pousar Aí pra câmera Tá olhando